Vai, vambora que eu tô gravando. Nossa, eu não devia ter que parar. Vixe, ó, já. Nossa, eu fiz um... Uma manobra CC aqui, cai de cara. Rapaz, a sangueira que ficou aqui, velho. Nossa, tomei uma bicicletada aqui nas pernas. Cadê os caras da bicicleta? Oi, então, vamos lá. Tá gravando aqui, ó, mata eu não. Nossa, velho. Cadê minha bicicleta? Vixe, tá chegando uma relaxada de cara ali. Opa, pode. Vixe, ó, sou muito manobrista. Pegar o corrimão aqui. Opa, só que não. Vixe, ó, esses manos caem de cabeça. Já viu? Vou tentar a manobra do super-homem aqui, ó. Pular da bicicleta. Nossa. Vixe, pera aí. Opa, tô sendo torturado aqui. Tropelo... Nossa, velho. Cadê minha bike? Bugou. Vamos ver, hein. Em primeira pessoa, como é que vai ficar? Nossa, dá nem pra ver aqui. Vai, 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 vai. Pedala, pedala, pedala. Nossa, em primeira pessoa é horrível. Ui, então, matei a manobra. Não, não, a cruz não dá, não. Opa. Vai, 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 corre, corre, corre. Matei o ídolo, foi mal. Você passa na frente, esmaguei o seu crédito. Tem uma pedaleirada na cabeça, foi mal. Acontece, hein. Acontece nas melhores equipes. Eu acho que não vai dar pra ouvir o áudio de vocês, ou vai, não sei. Vamos ver. Os caras mó deprê. Vixe, vixe! Vixe, pera aí que eu peguei... Demorou? Ô, peguei os dois corrimões aqui, ó. Eu vim gastar E aqui, pera aí. Vai, pula. Uh! Vixe, pula pra cá. Vai, tô doido com esse carinha aqui, na hora que ele vai pular e para de pedalar, oi. Vou pegar o corrimão aqui também, ó. Vixe, de novo na cagada. Acho que minha pedaleira quebrou um pedaço, ficou no seu crânio. Tá estragado. Mortal pra frente. Vai, vai, vai que vai matar. Ih, quase que eu matei, foi meu carinho. Parei sendo... Os caras... Os caras... Os caras... Os caras... Ô, Fabio, deixa eu andar na sua bicicleta. A minha tá comendo um muxo. Dá aí, deixa eu ver como é que é a sua. Deixa eu dar um vorte na sua. A minha tá comendo um muxo. Vixe, essa bicicleta só é potente, hein. Olha os caras ali de moto. Vixe. Vixe, os caras fazendo manobra com metralhadora na mão, velho. Os caras é bandidão mesmo. Os caras de capuz, metralhadora na mão. Olha aqui, olha o Fabio, olha. Olha o Fabio, olha como é que dá rolê de bike, olha. 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 Olha aqui, olha. Olha o Ítalo andando aqui, olha aqui pra mim. Moeu. Se moeu, velho. Olha os caras jogam com a metralhadora na mão. Deixa eu tropelei a sua gancho aqui. Deixa eu tropelei a sua gancho aqui. Eu vou vir correndo aqui e pular essa aqui, olha. Virar um mortal. Oi? Pum. Não deu certo não. Olha, já arrachei um lugar da hora aqui pra fazer uma manobra, olha. Vou vir... Opa. Cadê? Aí, eu vi. Quase que você completou o mortal. Fiche. Peraí que eu peguei um lugar. Meio riscado aqui, vai da ré na bicicleta. Dá ré mesmo. Vixe. Vixe. Sou muito manobrista. Vou finalizar por aqui. Nossa, cena atropelada. Vixe. Vixe. Vixe.